Já que estamos no surto aí de gripe, de covid no Brasil todo Resolvi gravar esse vídeo sobre a gripe canina Será que gripe de cachorro passa pra gente? Será que a nossa gripe passa pros cachorros? Como que é a gripe canina? E enfim, tudo que você precisa saber sobre esse assunto, agora Oi meus amores, como é que vocês estão? Vamos falar sobre gripe Eu pensei em fazer esse vídeo porque eu recebi uma pergunta lá na minha caixinha de perguntas do Instagram No arrobaTudoSobreCachorros E alguém falou assim, eu e meu marido estamos gripados e meus cachorros também pegaram E eu pensei, gente, não, né? Vamos começar falando que a gripe canina não passa pra seres humanos E a gripe humana não passa pra cachorros São vírus diferentes e não passa de um pro outro, tá bom? Não tem comprovação científica de casos que tenha passado gripe de um pro outro Então você pode ficar tranquilo Outra coisa também que eu recebo muito é Ai meu cachorro está resfriado, meu cachorro está gripado, o que eu faço? As pessoas não sabem identificar quando o cachorro está de fato gripado Então achei por bem fazer esse vídeo pra explicar tudo isso pra vocês De uma vez por todas, como que o cachorro pega gripe As formas de prevenção da gripe Os sintomas da gripe e o que você precisa fazer se o seu cachorro estiver gripado O vírus da gripe canina é o influenza A E ele é mais frequente nas estações chuvosas, quando está chovendo muito Do que quando está o clima seco A gripe do cachorro não costuma trazer o cachorro a óbito Ela não mata o cachorro Mas causa bastante desconforto Assim como a gente quando está gripado Também pode causar bastante desconforto no animal Você precisa tratar esse vírus A gripe canina se pega basicamente de um cachorro infectado pra outro cachorro infectado Isso costuma acontecer muito, por exemplo, quando o cachorro frequenta creche A pandora inclusive teve gripe porque ela frequentava creche Em cachoródromos, onde o cachorro conhece outros cachorros E tem contato com outros cachorros Se você levar o seu cachorro na casa de alguém E esse cachorro está gripado, pode passar pro seu E compartilhar da água Eu sempre falo aqui no Instagram que Quando você sai pra passear com o seu cachorro É bom você levar a sua própria garrafinha de água Pra você oferecer pro seu cachorro Porque aqueles potinhos que algumas lojas colocam e tal A atitude é maravilhosa Mas por meio da água o cachorro pode pegar gripe E giardia também De outros cães contaminados Então nunca deixe seu cachorro ficar bebendo água compartilhada Que outros cachorros bebem O que vai determinar se um cachorro vai pegar essa gripe ou não É a imunidade dele, assim como a gente Às vezes o cachorro está com a imunidade lá em cima E não pega o vírus E às vezes ele está com a imunidade mais baixa e acaba pegando Principalmente em climas mais frios, chuvosos Que a nossa imunidade tende um pouco a cair As pessoas costumam ficar mais gripadas justamente por causa disso Com os cachorros é a mesma coisa Jamais dê nenhum medicamento humano pra gripe Para um cachorro São vírus diferentes E os remédios humanos têm substâncias tóxicas para cães Não medique o seu cachorro com medicamentos humanos E também não medique o seu cachorro com o atendente da pet shop Que vai te dizer Dá isso aqui Você precisa levar no veterinário Mas vamos lá Como saber se o seu cachorro está de fato gripado? Quais são os sintomas dessa doença? Os sintomas dessa doença Que podem acontecer juntos uns com os outros Ou isoladamente É tosse insistente Coriza Apatia Febre Perda de apetite E olhos lacrimejantes É bem nítido A Pandora teve gripe E ela ficava com um catarro verde saindo pelo nariz Eu vou colocar aqui foto pra vocês De como é esse catarro E não é assim Ah, meu cachorro espirrou e está com gripe Ou alguma coisa assim Ele tem sintomas bem fortes A gripe não é um resfriado A gripe é uma doença viral Muito mais forte do que um simples resfriado Então o cachorro também Ele pode apresentar febre Letargia Enfim Essa coriza verde que eu estou falando Tosse insistente Ou seja, tosse muito Enfim Esses sintomas Se o seu cachorro estiver com gripe O ideal é que você leve ele no veterinário Porque tem medicamentos que podem ajudar Esse cachorro a aliviar esses sintomas E melhorar Mas o vírus costuma desaparecer em alguns dias Assim como a gente, né? Depois de um tempo Ele costuma desaparecer Dê bastante água pro seu cachorro Aqui no canal tem um vídeo De como incentivar o seu cachorro a beber bastante água Que isso é fundamental pra recuperação dele E não coloque esse cachorro perto de outros cães Não passeie com ele Não deixe ele cheirar outros cachorros Se você tiver mais de um cachorro Evita o contato entre eles Provavelmente se um pega Os outros vão pegar também, né? Porque compartilha água Mas enfim Proteja os outros cachorros também Não leva o seu cachorro em cachorródromo Não leva pra creche Não dissemine a doença Também existe a vacina da gripe Para cães A vacina da gripe Ela não impede o cachorro de pegar gripe Se o cachorro tiver com a imunidade baixa Enfim Ele pode até pegar também Com sintomas um pouco mais leves Mas ela não previne 100% do cachorro pegar gripe Não é uma vacina assim Que você pode garantir Que o seu cachorro não vai pegar gripe nunca Porque você deu essa vacina Dar a vacina da gripe ou não É uma escolha completamente pessoal E aí você decide se você vai dar ou não Aqui em casa, por exemplo Eu não dou vacina da gripe E não é porque eu sou antivacina não Porque se tem uma pessoa que é a favor de vacina Sou eu Mas porque as minhas cachorras Elas não vão pra creche Eu não tenho mais levado elas em cachorródromo Por conta da coluna Da perna das duas, né? Que romperam o ligamento Enfim Faço passeios sem contato com outros cães Elas basicamente só convivem entre si Então não deixo beber água em outros lugares Então eu acho que Não vejo necessidade de ter mais esse gasto De dar a vacina da gripe Mas aí vai da sua decisão Eu, se eu vou levar minhas cachorras pra creche Pra daycare, pra hotelzinho Eu acho legal dar sim Porque é mais uma forma de você tentar Prevenir essa doença Mas se o seu cachorro não tem costume De frequentar locais com muitos cães E não beber água de outros cães Aí você pode não dar essa vacina Também fica a seu critério Conversa com seu veterinário Vê o que ele acha Se ele acha uma boa Dar a vacina Se ele acha que é besteira E aí depois você vê o que for melhor pra você Aliás, o seu cachorro já teve gripe E você dá a vacina da gripe no seu cachorro Comenta aqui embaixo Pra gente iniciar essa discussão Ver aí quantas pessoas dão vacina Não dão vacina Se já teve gripe Se não já teve gripe Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado desse vídeo Deixa seu like se você gosta de cachorro E a gente se vê com mais dicas no próximo vídeo Beijo Tchau